Pronto, galera. Roupa terminada. Não reparem nisso aqui não, tá, gente? Quando a gente coloca as roupas pra lavar, tem esse espelhinho aqui, isso aqui é novo. Aí tem esse espelhinho aqui, ela larga tudo aqui. Aí o teste que eu vou fazer, eu ia tirar com a mão, mas eu não vou tirar com a mão. Tem uma lavagem nela que fala aqui, lavagem do tambor. Cadê? Meu Deus, vendeu. Cadê o nome, senhor? Saiu. Tá por aqui o nome. É um nome aí que tem aí. Já eu acho aqui. Ai, meu Deus, não tô achando não, senhor. Me ajuda. Lavagem, lavagem de ar, algodão. Eu acho que tá por aqui, tá aqui, lavagem do tambor. Vou botar pra lavar e eu quero ver se isso aqui vai sair. Kessian, vou botar pra tu pegar essas roupas aqui, mas tu, pera aí, deixa eu te dando. Pera aí, gente, volta já. Vamos ver se tá seca mesmo. Vamos ver o que a Kessian vai dizer. Agora tá quente, né? Vamos jogar lá no sofá, esperar o vapor sair. Pera aí que tá quente, já tem que ter cuidado. Pera aí, uma calcinha aqui, o Glória tá limpo, aleluia, show. Pronto, vamos fechar.